Olha lá, o pretinho chegou acabou, é a coisa mais linda do mundo essa caverna Aqui dá um chalézinho, um chalézinho de bambu bem feitinho para receber vocês aqui de visita Chegou no toco que já estava para cima Esse espininho dele vai soltando e fica tudo encalacrado na pele da gente Tem batata, batata doce, inhame, manjericão, folha de jambu Olha quem está aqui, moro de inveja Pedrita, pedrita, sabe a sua visita, vai carregando, poquita, poquita Bom dia, bom dia, mandiocada Turma, vamos lá continuar o serviço, mais isso aqui, antes Faça o zoom, não dá, turma É o dia, amanhã seis, já começa, pretinha O que você está olhando aí no Fusca? Você está querendo ir para a cidade? É, primo de apartamento? O que você está querendo ir no Fusca, hein? Ai, mandiocada Turma, o trem está cheio Ou entupiu o cano Ou Baixou a água no ponto de zerar Porque olha ali Não está caindo a água aqui, turma Eu vou fazer o seguinte Como trabalho Ô, vai devagar O Chiquinho prega o dente, né? Você está meio brincando Turma, você não escuta nenhuma vez Latidinho de choro É assim Eles ficam um mordendo o outro na brincadeirinha Você vê que aquela mordidinha Igual faz com a gente mesmo Olha lá Pretinha chegou, acabou Acabou a brincadeira Ela chega esparramando todo mundo E, turma, olha isso Eu nunca vi a Sol submisso com outro cachorro Igual ela é com a Pretinha Pretinha chega A Sol trava Vai trava de vez Vai deitar, levantar a barriguinha Ó O Tupan não quer nem saber Ele chega carcando a língua nela Ai, turma Lá onde a gente colocou ontem A armadilha fotográfica É a captação da água Eu vou lá, turma Para ver como que está Essa água Não dá, vocês três Para nós poder ver Como que está essa água Na captação Eita, estou esquecendo de uma coisa Que é importante Para nós fazer O serviço aqui Tripê Não peguei Ah, loucurada Enfim, turma Deixa eu pegar o tripê aqui E nós voltamos já lá em cima Na caverna da Pedra Rachada Para nós conferir esse trem Menos mal, turma É cano entupido aqui Está fluindo água ali Então é cano que está entupido Mesmo, turma E fez parar De sair água lá embaixo Eu vou arrumar esse trem Depois do almoço, turma Vou pegar o roçadão mesmo Mas antes Já que já vim até aqui Ah Não vai dar para abrir Porque eu amarrei ela aqui Então só amanhã mesmo Para nós tirar esse trem daqui Não vou tirar agora não Deixa ele mesmo Eu ia ver se capturou Alguma imagem hoje à noite Já, né E turma Aqui, olha Para quem não conhece A caverna da Pedra Rachada Entra e vai lá no fundão É a coisa mais linda do mundo Essa caverna Pedra Rachada Porque tem um bloco de pedra gigantesco Lá no fundo Que agora não está iluminando Está rachado Enfim, mandiocada Bora lá Continuar esse roçadão Que esse serviço tem De sobra E eu quero ver Se eu consigo descer Já um tanto de pedra Hoje ainda Rolando as pedras Que vão estar Ali para cima Tudo Aqui para baixo Para nós levar ali para cima Que é onde vai ser O nosso cantinho Que nós vamos começar a construir Vamos ali, turma Que a roçadeira está escondida Ali dentro da caverna Roçadeira Gasolina E protetor auricular Dentro da caverninha Agora aqui Que eu vou me ajeitar Ah, turma Tem um negócio Para nós fazer aqui Olha Onde que eu vou pôr agora Vai ter que coletar A semente da Arnica Que está atrás de vocês Turma, depois do almoço Eu vou subir com isso aqui tudo Eu vou pegar um saquinho Para nós poder coletar Semente aqui Isso aqui é sementinha de Arnica Está começando a cair A sementada tudo E eu quero fazer essa coleta Porém, na mochila Vai grudar esse negocinho tudo Que é a sementinha dela aqui Eu vou deixar para coletar Depois que eu vou pegar Um saquinho certinho Para coletar ela Turma, bora pegar a roçadeira Mochilinha Eu vou subir com tudo Que fica mais perto Para eu poder pegar água Os trem e tudo ali Ah, eu esqueci um trem Queria ter trazido o rastelo Para poder rastelar o mato Que já está roçado também Depois nós vamos lá embaixo E pega Cadê a mochilinha? Turma, agora eu vou precisar Das duas mãos mesmo Eu tenho que levar o tripé E a roçadeira Botar nas costas Vamos subir aqui Pronto, eu tenho que levar o tripé E a roçadeira O tripé Vocês vão Trepado nele E um foi Do jeito que dá para ir Aqui assim fica firme Mais ou menos Firme mais ou menos E aqui eu pego a roçadeira Boris Casores Ô mandiocada Aqui é a pauzinha Para tomar água E olha Roçadão Bruto Turma Mas está ficando um espetáculo Viu? Faça o zoom Turma, vim fazendo a limpeza Eu quero entrar aqui agora Fazendo a limpeza Em torno da toceira de banana E também dar a limpeza Nesse vão aqui Mas olha isso Turma Achei uma outra Mini caverninha aqui E era Como é que chama? Teve gente que teve por aqui Porque tem uma garrafa de vidro Cadê ela gente? Ali ó Tem uma garrafa de vidro ali Que eu tenho que pegar Para levar para o lixo Descartar certinho Achei uma bananinha Saindo aqui E turma Fiz a ligação Com a segunda linha de plantio A linha de plantio mais alta Fui tirando tudo aqui Tem que vir rastelando um pouco Que estamos na segunda linha de plantio Que por sinal A chia Por não estar chovendo Turma A chia já está tudo dando florzinha E vindo para dar semente Olha Está a coisinha mais tchuca Enfim Essa linha de plantio Está mais sofridinha Um cadinho Por conta de pegar mais sol Do que a linha ali de baixo Mas turma Ficou muito bom As duas linhas de plantio ligadas Agora de um jeito que dá para sair ali Da área da casa mesmo Sem ser por cima daquele pedrão E ter acesso às linhas de plantio E aqui Quem sabe Nesse cantinho aqui Futuramente Eu fico olhando e pensando A mata já aqui da beirada Uma vista linda E protegida Da frente Também que o bambuzeiro Vai saindo aos poucos Olha turma Aqui dá um chalezinho Chalezinho de bambu Bem feitinho Para receber vocês aqui de visita Olha Primeiro Foco Vamos construir a casa Primeiro E turma Seguinte Eu acho que eu vou entrar Com o facão Aqui Bom para dar uma pausa Da roçadeira Que tem uns gaiada Mais grossa De urtigão E sarpechinho Pequenininho Dando uma limpeza Nesse trem Que aí depois Vindo com a roçadeira Fica mais fácil Olha turma Tante gaiada Que você vai achando Jogada aqui No meio desse trem Olha Tudo em decomposição Já espetáculo Para não fazer canteira Aqui para arriba Também Enfim turma Vou colocar vocês aqui Vamos ali Que eu vou pegar O facãozinho E dar uma entrada Rasgando Tirar o excesso Do que está aqui Assim Para eu poder Entrar com a roçadeira Depois É turma Agora vou ter que ir lá embaixo Aqui olha Bati o dedo Num pedaço De toco ali Aí fez um furo Caprichado Olha Enfim turma Vou ficar mostrando Sangue aqui não Deixa eu ir lá embaixo Turma Que eu vou fazer Um curativo Nesse trem aqui Lavar esse trem direitinho Mandiocada Vai abrir uma beça Mesmo Caprichado no dedo Eu vou mostrar para vocês Nem que por cima Porque não é legal Ficar mostrando machucado não Mas olha aqui turma Foca aqui trem Na hora que abre Olha Nheco Nheco Ai Chiquinho Sai daí que eu estou Limpando o dedo Lambido Vai aí turma Credo Vou passar um curativo Nesse trem aqui agora Que eu estou fazendo Passar a gazinha Aqui por cima Com esparadrapo Para proteger E vamos voltar lá para cima Não vou voltar no facão Porque é o dedão Que usa ainda O indicador Vai aí Dei essa caprichada Dei essa caprichada Não é que eu entrei Que o facão Pegou num toco Que já estava para cima Dói esse trenzinho Turma Olha manjocada No sentido literal Do ditado Eu estou dando meu sangue Nesse lugar Tanto de machucadinho Que já teve Desde quando comecei A ocupar esse espaço Em outubro E turma Fiz um curativo Botei a gazinha Fechei com esparadrapo Microporo Passei bastante própolis Em cima da gazinha Que aí ajuda A desinfectar Lavei com sabão Depois passei Água oxigenada Volume 10 Então dei aquela Esterelizada E fechei certinho Fiz o teste Turma Segurando na mão Aqui mesmo O gatilho da roçadeira Vai Então eu trouxe aqui Faço o zoom de novo Trouxe o rastelo também Porque é o serviço De rastelar o mato Que nós vamos ter que fazer Mas antes Eu vou entrar aqui Em volta dessa torceira De bananeira Com a roçadeira Que aqui a roçadeira É o que vai trabalhar mesmo Por enquanto aqui Eu deixo do jeito que está mesmo Deu para arrancar Bem uma gaiada aqui Eu não sei turma Isso aqui é tipo Uma espécie de sarpeixo Olha aqui a foia dele Arranquei ele daqui Tem um pedrão aqui no fundo Outro pedrão lá no fundo Deu para ver Eu quero limpar Para chegar nessas torceiras De banana Que estão aqui para trás Cadê? Não vai pegar Aqui o tan de fuê Da bananeira Tem umas torceiras De banana aqui para trás Então eu quero fazer Essa limpeza aqui depois Porém A pegada Do facão É mais chatinha No gancho também Na hora de dar o golpe Sem o indicador Você acaba levando ele Sem querer Então Talvez Depois de manhã Esperar o dedo Dar uma melhorada Uma soldada No trem Ali no corte E grudar mesmo E não é E volta para esse serviço Por enquanto Então Roçadeira Vamos enfiar lá No meio da catocer De banana ali E depois eu pego O rastelo Para dar uma rastelada Aí tem que parar Para comer também Agora dormiu Oh mandiocada Falar para vocês O búfalo Olha isso aqui Camiseta está encharcada Deixa eu tirar esse trem Que eu quero tirar o Isso aqui Nossa que delícia Poder ouvir o som De novo do mato Nossa turma É bom demais Que você tira o protetor auricular E turma Camiseta encharcada Já foi dois lides Suor fácil Vai olha Faça o zoom Tudo Mas tudo limpinho mesmo Aqui no meio da toceira Da banana Entrei fazendo rasgão Limpando ela mesmo E aí aqui No dia que eu fui entrando Eu descobri um vale Aqui embaixo Uma grota Que é possibilidade De caverna E ainda tem Cadê ele agora Aqui ó Tem um caixa de banana Ali ó Foca lá trem Na foia de trás Fio Vai Do caixinho de banana Foca lá no fundo Eu tô focando Aqui na frente Ai turma Tem um caixa de banana Madurecendo ali Já no jeito de panha Depois na par da tarde A gente vai fazer o rastelado Nossa O rastelado Saiu até travado Ai turma Par da tarde Vamos rastelar o mato aqui Pra dar uma limpada E começar a arrastar pedra Eu vou aproveitar Trazer o gancho Pra colher aquele caixinho De banana E entrar aqui Entrar nessa grota Aqui ó Vai vir dar a limpeza Aqui nela Olhar ali dentro O que que tem Aqui pra baixo Tem bastante toceira De banana ali também Bom pra dar a limpeza E continuar colhendo ali E aqui turma Limpeza A maior parte feita Eu que vim rastelando Esse matagal agora Acumular tudo num canto Esse buraco aqui ó Eu quero ver se eu pego Esse mato E jogo pra dentro dele Turma Já com a intenção De tampar esse buraco Aqui mesmo E fazer esse Matéria orgânica Vai decompondo E se transformando Em terra Farta esse vãozinho Aqui ainda também E turma Tem um cipózinho Deixa eu ver se eu acho Dele aqui Ele dá como se fosse Um Um Sei lá Não sei nem falar O que que é Que trem Esse aqui ó Ah não vai focar Aqui nele Ah como é que eu vou pegar ele Deixa eu ver Hum Não veio Pera aí turma Eu vou achar ele aqui Pra mostrar pra vocês Um detalhe Porque turma Ele é lotado De mini Espininhos Quer ver Assim eu consigo pegar ele Desce aqui fiote Desce aqui fiote Desceu Turma Esse trenzinho aqui ó Vou botar até aqui no toco Não sei o que que é Isso aqui turma Foca ali Se alguém souber Foca trem Mas turma Espia o tanto De espininho Ele rela na mão Rela na roupa Esse trem aqui Tudo sai turma Esse espininho dele Vai soltando E fica tudo encalacrado Na pele da gente Ô turma Aqui na perna Tem um monte de ponto Coçando Essa mão aqui Vai tá lotada De espininho Até peguei a faquinha Fiquei passando ali Pra dar uma tirada Nela mesmo Peguei a faquinha Pegando no sentido Contrário do que ele entrou Ela meio que puxa Os espininhos Tudo Mas olha Eu tô entupido De espininho Desse pauzinho turma Que eu não sei O que que é Mas olha Tem Pra eu falar E tá fincando aqui no dedo Mas tem de muito Dele mesmo Mandiocada Mas enfim turma Já somos meio dia Eu vou descer Com a roçadeira Porque roçadeira Eu vou dar uma pausa Hoje mesmo Não vou trabalhar Com ela mais E olha Soltou um pouco Não adianta Mesmo bem Bem amarrado Soltou bem Os paradrapos ainda De ficar ali Fazendo força mesmo E aí par da tarde Turma Eu vou voltar aqui Eu vou descer Com roçadeira Mochilinha Garrafa de água De gasolina também O rastelo E o tripétrum Eu vou largar Por aqui mesmo Que na par da tarde Nós volta Pra poder começar A rastelar mato E rastar pedra Rodar pedra Lá pra área Do jardim De baixo Pra depois Pegar essas pedras E levar Pra área da casa Eu acho Que eu vou começar A rastelar De baixo Pra cima É mesmo Então já vou descer Pelo menos Com o tripé E o rastelo Largar na caverninha Onde estava a roçadeira Que a gente começou ali Vamos lá turma Que eu vou mostrar Pra vocês O que tem de almoço Eu fiz uma janta Ontem Caprichadona Chegando lá embaixo Eu mostro o almoço Pra vocês Bom dia Cada almoço servido Demorei um bocadinho mais Porque eu precisava trocar de roupa Aqueles espininhos Pinicane Eu tudo E aí Resolvi gravar um vídeo De um poema Que eu escrevi No ano passado Pra minha mãe No dia das mães Minha mãe faleceu Quando eu estava com 6 anos Em 94 Então esse poema Eu acho que eu descrevi nele A forma que eu escrevi A relação E o sentimento Que eu tenho Com a minha mãe Minha mãe biológica E também com todas as mães Com quem eu já vivi Vivenciei E as mães que eu tenho Que estão fazendo parte Da minha vida até hoje Mas enfim Depois você confere o vídeo Eu deixo ele no finalzinho aqui E aqui turma Almoço servido Eu fiz esse aqui ontem Turma As panelas estão ali Deu uma quentada Aqui está o arrozinho Aqui o mingauzão Tem um arroz Uma abobrinha Bastante alho e cebola Refogadinho Um pouquinho de molho shui Aqui É como se fosse um cremão De fubá mesmo Com ovo Tem um zovão cozido aqui Tem batata Batata doce Inhame Manjericão Folha de jambu Tem bastante Alho e cebola também E aqui um saladão De rúcula Cenoura Beterraba Temperada Com limão E tem um pouquinho De gengibre também Pó e sementinha De girassol aqui dentro Então turma Agora pregar o beijo Nesse trem Estou acabando de fazer Exportar esse vídeo Que eu vou publicar ele Hoje mesmo Eu acho que de uma forma De agradecimento Por todas as mães Do mundo E também de provocação De provocar uma ação Em nós homens Porque esse papel De entregar amor De entregar acolhimento Que muitas vezes É colocado Nas costas da mãe A criação É responsabilidade da mãe Isso é coisa de ser humano Não é coisa de mulher Não é coisa de homem Entregar amor E acolhimento Para todas as pessoas Com quem a gente vive Isso eu acho Que é uma responsabilidade De nós humanos Que a gente entrega Humanidade Para a humanidade Então que a gente possa Deixando aqui Essa provocação também Principalmente nós homens Também ser sim Referências De amor E acolhimento Porque infelizmente Na minha criação São pouquíssimas As referências Que eu tenho E hoje De homens Que são amorosos Que conseguem entregar Um acolhimento De verdade E eu posso afirmar Sem medo de ser feliz Esses homens Eu conheci agora Sei lá Nos últimos 5 anos Da minha vida Não são homens Com quem eu convivi Porque a maioria Dos homens Com quem eu convivi Na minha vida Acha que entregar Amor e acolhimento Não é coisa de homem É coisa de ser humano Gente Não é coisa de ser bobo É muito mais gostoso Viver a vida Entregando primeiro Para você Acolhimento Entregando para você Amor Porque isso você tem Que você se entrega Para todo mundo Mas enfim Agradecido a todas As mamães Mais uma vez E agora Eu vou aqui Mandar esse trem Para o peito Coisa que eu aprendi Com as mães Da minha vida Preparar minha refeição Mamães Agradecido por tudo Agora eu vou comer Turma Depois eu vou até lá Para o serviço Vamos mandiocada Vamos voltar para o serviço E eu lembrei De trazer um negocinho Agora Depois do almoço Está aqui no bolso Um saquinho Escrito ainda já Arnica do mato Para não ter erro Porque turma Eu quero coletar a semente Dessa arniquinha Que está na entrada Da caverna aqui E na sequência Turma Vamos Já afasta o zoom De uma vez Vamos rastelar Mais do caminho Aqui Para baixo E já pegar Algumas pedras E botar para rolar Para baixo Turma Tem bastante pedra Aqui dentro Dessa caverninha Tem algumas pedras Solta aqui do lado Também Que vai dar para pegar É bom que eu já limpo Esse caminho Tirando as pedras Solta Tem algumas aqui Na parte do barranco Também Mas antes Para eu não esquecer Disso Já que eu trouxe o saquinho Vamos catar Essa sementinha Bastante sementinha Deu o saquinho Cheinho Vou deixar ele guardado Na mochilinha Que agora Vamos Põe aqui Separadinho Que agora Vamos lá para baixo Que de lá Eu ponho o celular Sem ficar torrando No sol E sem ficar Contra a luz Que contra a luz É pior para vocês Verem também Rastelo Já vou deixar Aqui para arriba Que eu vou voltar Aqui para começar O serviço Turma Olha lá embaixo Turma Por segurança Suas Eu vou deixar O celular Um pouquinho Mais afastado Porque ontem Já foi madeirada Voando na testa Suas Mas se eu deixo O celular Perto Pedrada Pedrada É mais perigoso Turma Eu vou deixar Vocês aqui E vou lá em cima Rastelar Tchau Passou lambendo! Foi a turma, pegou! Passou rasgando o ladinho do tripé! Olha o mandiocado! Vou falar para vocês que não é mole não, viu? Olha! Está soltando o trem da mão turto! Mandiocado espia! Tem pedra espalhada para tudo quanto é lado! No meio do mato, jogada para lá! Tem pedra que rodou e parou aqui! Uma menorzinha! Ainda bem que menorzinha! Bateu na cerca lá embaixo! O que foi, Chiquinho? A pedra não pegou nisso aí não, né? Deixa eu até ir ali embaixo! Ver onde está essa pedra! E dar uma ajeitada na cerca! Ver se não tirou nada do lugar! O que foi, Chiquinho? Cadê a pedra que bateu aí? Não me diga que ela foi lá para baixo! Está no pentinho ali! Pode descer, vai! Vai que você está errado! Você está aqui! É! Aqui não é lugar para você ficar! Chico, vai! Vai! Vai para lá! Você está tirando a cerca toda do lugar! Aqui é tudo no encaixe! É! Lambidão! Vai para lá! Chico, vai para lá! Não é para vir aqui ficar na cerca! Você está tirando os trem todo do lugar! É! Deixa eu já catar essa pedrinha aqui! Assim que não aguentou! É o tranco! Segura a pedra! E tudo! Tomar um golo d'água ali, mandiocada! E depois do golo d'água... Onde já puxou? Rapaz! O bambu é liso para dará! Depois que eu tomar esse golo d'água! Vamos começar a juntar essas pedras que rodou! Tem que ir pegando e colocando elas... No carrinho de mão! E aí do carrinho de mão... Levar ali para cima! Onde vai ser a casa! Olha turma! Tem algumas pedras... Que vão apesar de rolar... Rolou! Mas vão ficar parados aqui embaixo mesmo! Essa aqui mesmo! Sem chance de eu dar conta de botar no carrinho de mão sozinho! Para girar! Girou! Descer rolando! Mas olha isso aqui! Para movimentar já é difícil! Sem chance de conseguir! Uh! Tem outras aqui também! Bitelona Nemo! Olha isso aqui! Tamanho dos blocão de pedra! Aí turma! É de cavarinha! Na hora que tiver mais alguém aqui... Aí ajuda! Catar pedra, né? Botar no carrinho e levar junto! Enfim mandiocada! Deixa eu tomar um golo d'água aqui! E não! Que canseira! Creto! Turma! Aqui em cima da pedra dá sinal! Aí eu olhei as mensagens que eu recebi aqui agora! Olha que mensagem mais gostosa! E que delícia de saber que essa turminha está junto! Eu vou deixar o vídeo que eu recebi aqui no WhatsApp! E o que eu mandei para vocês! Antes de começar aqui! Antes de voltar para o Cata Pedra! Faça o zoom! Que eu vou catar as pedras que estão lá no carrinho de mão! Trazer para cá! Mas assiste! Assiste que delícia esse encontro que eu recebi aqui! Aí eu vou deixar o pedacinho da resposta também! Porque olha! Com vontade de estar juntinho! Tem conta na caixa? Corpo! Olha aqui! Samuca! Samuel do céu! Olha quem está aqui! Morro de inveja! Mas faltou ele mesmo! É! Eles agora usam uniforme, Samuca! Tudo de azul! Almoçamos! Faltou o C aqui! Uhum! Rapaz! Falamos o tempo todo do C corpo! Vem logo! Vamos esperar! Um cheiro! Amo você! Puta que pariu! Corpinho! Que delícia! Vocês tudo juntinho aí! Lu, Gu e a Ana também eu posso falar de verdade! Por todas as trocas que a gente já fez até agora! São pessoas extremamente do bem! Super especial! Que delícia ver esse encontro seus juntinho aí! Se depois estiver mais tranquilo me liga! Que agora estou acabando de arrastar pedra! Aqui ó! Para a área onde que vai ser a casa! Olha lá! Estou juntando pedra e estava rolando! Pegando pedregui da limpeza que eu estou fazendo ali para cima! E rolando! Aí tem um tanto de pedra! Jogada aqui agora no meio do mato! Tem que pegar o carrinho de mão! E vir amontoando com as pedras que eu estou juntando aqui! Para fazer a base da casinha! Ai! Aproveita! Aproveita! Que delícia de vocês estarem juntinho de verdade! Eu queria estar junto aí agora! Infelizmente no momento, momentinho não é possível! Mas eu juro para você corpinho! Que ontem eu estava pensando em ir aí! Eu tenho que ir ver essa casinha! Sardade também de estar junto com vocês! Prozear! Que delícia ia ser se eu pudesse estar aí agora! Mas agora não vai dar! Ai! Vou voltar para o meu carregar pedra! Porque se tem um ditado que eu descobri que é a verdade! É pobre quando descansa carrega pedra! Eu tenho que ver! Ele estava onde estou. Eu tenho que ver! Ele estava aqui! Ele estava aqui! Ele estava aqui! na minha cintura esses pedrão maior e turma, tudo que rodou lá de cima, inclusive os pedrão ficou fartando só uma aqui é a pedrona mais formato esférica que está aqui no pé do bambu, o restante turma, essas maiores zonas aqui eu botei o carrinho de mão de lado deitado, fazendo assim mesmo vai cair o balde que eu já pôs aqui dentro põe o carrinho de mão assim apoia a pedra aqui dentro e depois faz o ing nossa turma, vou falar para vocês ó, trenzinho pesado olha lá, o balde vai atrapalhar agora, ai meu deus uma mão não dá certo não direito de ponta cabeça, que se não você acumula água dor, vai dentro fica quietinho ai perdão turma, vai em cima de ocado é pedra para danar e ainda farta, muita pedra eu sei, o que vai ser necessário para fazer aqui na casa tem mais algumas aqui já empilhadas também e turma estamos matando cabeça ainda no como que vai ser o piso mas uma certeza é vai precisar de pedra então vamos continuar a catar um pedra a medida que for dando para catar pedra e turma, cinco horas da tarde já eu estou moído mesmo, turma o búfalo a roçadeira pegar no matão caprichado igual a gente está fazendo ali você acaba fazendo força no puxar a roçadeira também turma porque é matinho daqueles rasteiros que vai enfiando um no meio do outro ainda aí você corta aqui a cabeleira dele está lá aí na hora que você vem puxando você faz força com o cabo da roçadeira mesmo para puxar então coluninha lombar hoje fez força mas fez força para danar e aqui turma tudo limpo catei aqui esse pedrão tudo que estava aqui deu certo de arrastar a maioria maioria não né todas das que estavam aqui a única que não foi realmente foi essa aqui que ela é uma bitelona turma e circular circular não esférica meio que esferona mesmo assim é difícil catar ela e botar no carrinho de mão turma mas enfim mandiocada eu vou parar o serviço por hoje turma para tomar um banho parar o serviço aqui no crossfit rural para tomar um banhão seis e meia nós temos a estreia do vídeo e aí eu vou pegar para continuar as edições de vídeo para nós também turma e amanhã mandiocada a gente volta continuando o serviço provavelmente amanhã na parte da manhã pega para resolver a água da piscina que está com o cano meio entupido lá a gente já viu hoje a gente começou o vídeo e nos junta ali na captação na caverna da pedra rachada viu que a água tem está fluindo a água legal realmente porém ela está fluindo por fora do cano então seja sempre fica realmente um transbordinho no cano a vazão realmente diminuiu um cado eu percebi isso já porém não está naquele tantinho lá não é porque realmente está entupido o cano amanhã tem isso para a gente resolver turma tem mais roçado para continuar a gente fez a abertura da linha por aqui mas tem esse lado aqui do lado pelo lado do coqueiro esse pedaço aqui para fazer limpeza tem banana para apanhar que eu ia apanhar banana na grota lá em cima acabou que eu não apanhei aquela granadinha que está lá que vai estar no ponto para levar para a cidade tem mais pedra pedra para danar para catar só que tem pedra que está para o meio do mato tem pedra que já está empilhada lá em cima na linha de plantio que aí tem que catar rodar ela de lá para cá depois dali para cá e depois daqui levar para lá porque as pedras realmente turma estão aqui entrando no vão na linha de plantio tem pedra aqui para cima tudo então vou ter que trazer até aqui na beira rolar até ali embaixo dali rolar para cá daqui pegar no carrinho de mão e levar para cá aí turma aqui literalmente o filósofo Luiz Fonse é válido despacito pedrita pedrita suavezita vai carregando poquita poquita mas eu estou falando para vocês cansa cansa mas eu vou falar para vocês é muito bom ir juntando essas pedrinhas e já ir imaginando a casa levantada turma é a primeira etapa da casa realmente ganhando forma aqui ó nas mãozinhas deu uma ajudadinha aqui turma sacaneou bem o curativo que eu fiz ali vou tomar banho com curativo ainda porque a beça do corte está bem grande mesmo aí depois que eu acabar de tomar banho seco certinho aí eu tiro o curativo limpo com água oxigenada água sanitária imagina jogar água sanitária nesse corte ó búfala mas limpo certinho com água oxigenada lavar bem com sabão também antes né e mandou cara de coração mesmo eu acho que tudo que eu tenho feito turma falo com muito amor e respeito mesmo e acho que é muito do que eu aprendi com as mulheres que passaram na minha vida com as pessoas que acho que de certa forma assumiram esse papel que muitas vezes é cobrado somente da mãe né o papel de trazer amor nas relações de realmente trazer um respeito turma eu já falei isso várias vezes aqui no canal e eu sou realmente crente nesse aspecto com amor e com respeito pra tudo na vida se tem jeito pra tudo se você vem com amor e respeito em qualquer tipo de relação pode ser uma relação amorosa relação de amizade relação familiar relação de trabalho qualquer tipo de relação que se faz com amor e respeito ela tem jeito não tem quem acha e defeito é uma delícia sentir essa sensação que dá no peito e da mesma forma que eu fiz no poema no dia das mães é um pouco do que eu sinto turma antes eu tinha vergonha como se não fosse coisa de homem poder fazer um poema que vem no meu sentir que vem no meu fluir de acordo com o que bate na mente os pensamentos que vem sendo compartilhado aqui com a gente enfim mandiocada é com muito amor e respeito que eu estou aqui no youtube é com muito amor e respeito que eu estou em todos os trabalhos que eu ofereço na minha vida em todos os meus serviços um ebook novo que eu montei tem um tempo que eu vinha trabalhando nele que tem o ciclo que eu chamo de ciclo da infelicidade e eu posso afirmar turma que a maioria de nós aprendeu durante a vida a girar esse ciclo esse ciclo de infelicidade só que como é algo que a gente aprendeu está no inconsciente muitas vezes a gente nem percebe que está girando esse ciclo aí fica a vida inteira nossa minha vida é infeliz para danar nossa mas eu estou infeliz tá mas você está infeliz por quê? o que está gerando essa infelicidade no seu dia a dia e além disso o que você pode fazer para realmente desenvolver momentos de mais felicidade na sua vida esse ebook turma é um ebook muito completo onde realmente eu venho destrinchando o que eu chamei de ciclo da infelicidade para primeiro você entender aonde você está o porquê da infelicidade que está no seu dia a dia e o ciclo da felicidade com dicas do que eu tenho feito para realmente turma alimentar momentos felizes na minha vida felicidade é um sentimento não tem como ser feliz mas é extremamente possível estar feliz sentir felicidade e essa é a minha intenção nesse ebook do ciclo da felicidade é um ciclo onde eu explico como eu falei a base para você entender aonde você está e um possível caminho a ser percorrido para você sair dessa infelicidade e realmente para uma vida com mais momentos felizes clique aqui no link turma tem o link do ebook tem o link de tudo que eu ofereço todos os meus serviços tem a jornada do autocuidado o ebook da jornada tem a própria jornada mesmo que é bem mais completa com as videoaulas tem o nosso clube da transformação que é um grupo VIP que a gente faz dois encontros por mês via google meet para a gente poder se ver e conversar ali realmente poder trocar sobre a vida com muito amor e acolhimento tem o que mais? deixa eu ir lembrando ah e tem o grupo do WhatsApp também junto no clube da transformação nesse grupo VIP a gente tem os dois encontros por mês e tem o nosso grupo do WhatsApp que é uma extensão também de tudo que a gente troca ali durante os encontros mas enfim turma clica aí no link para você conhecer que eu posso afirmar de coração mãe deocada da mesma forma que eu estou aqui no YouTube com muito amor e respeito eu quero trazer esse amor e respeito em tudo que eu venho fazendo na minha vida e uma das coisas é estar aqui juntinho com vocês mãe deocada de coração mesmo uma forma que você tem de ajudar eu, chuchu mãe Maria solta o pão agora chiquinho pretinho também que estão junto comigo aqui quando vai construir nosso cantinho ali é chuchu dedão no compartilhar aí mesmo turma o YouTube é uma das fontes de renda que eu tenho hoje então já ajuda e ajuda e muito se pelo seu compartilhar a pessoa que chegar gostar ela vai ficar com nós aqui no canal se não gostar muro de canal e ó tá tudo certinho e tá mesmo turma porque tem canal também que eu assisti uma vez na vida e não gostei mudei de canal talvez a pessoa que vier aqui vai se identificar e vai gostar vai sentir que agregou vai ficar junto com nós se a pessoa não gostou mudou de canal tá tudo certo mas pelo seu compartilhar eu posso ter certeza que vai ajudar e vai ajudar e muito o canal já tá com quase 32.500 pessoas é gente pra danar e desde que eu venho pedindo pra vocês essa ajuda aqui do compartilhar eu sinto e percebo nas estatísticas que tem ajudado e muito e eu recebo de coração mas não esquece não ajuda na mesma vez aí chuchu o dedão no compartilhar e vamos juntinho turma vou lá tomar meu banho que vai os porvinha das 5, 5 e 15 eles começam a atacar a gente de um jeito turma que olha aonde você olha no corpo que tá a parte exposta tem porvinha mordendo ai turma deixa eu catar um limãozinho pra fazer uma limonada e vambora que eu vou descer tomar meu banho e já já nós estamos juntinho lá na estreia mas não esquece de compartilhar não que já ajuda nós montar beijo turma e aí